E aí Altamir, beleza? Tudo 10? Tudo 10. O que é que nós vamos fazer hoje meu amigo? Hoje nós vamos renovar um vaso de lavanda. Lavanda? Poxa Altamir, lavanda é uma planta muito linda, aromática, cheirosa, que dá uma flor lilás, né? Ela é originada lá da França. Sabia que a gente tem gente lá da França que assiste a gente? Bom, né? Je m'appelle Altamir, tem isso que dizer Altamir. Eu me chamo Altamir. Então Altamir, o que aconteceu com essa lavanda aí? Ela adoeceu, é que nem a gente, né? Se não cuidar ela, a gente adoece também, né? Aí aconteceu com ela também, né? Às vezes as pessoas reclamam que uma planta morre ou que fica feia. Não tá no cuidado certo, né? Não quer dizer que as plantas são eternas, né Altamir? Também. Porque tem plantas que são cíclicas e tem outras que morrem. Quantos anos a gente já tem essa lavanda nesse vaso aí? Uns 5 anos, né? E o que que você acha que aconteceu com ela, Altamir? Não sei, ou pouco sol ou pouca chuva ou pouca molhada, né? Pouca água. Pouca água. Nós mudamos ela de lugar, você acha que ela sentiu? Isso aí, é. Porque ela tava num lugar que pegava sol e botemos ela pra um lado que não tava pegando muito sol, Altamir. E aí você acha que ela sentiu, é? Ela sentiu, é. Poxa vida. Mas ela morreu, Altamir? Não, ela tá brotando, né? Uhum. Ó, tem uns galhos meio secos aqui, nós vamos limpar ela, né? Então vamos mostrar como é que você vai fazer, Altamir. Você acha que dá pra recuperar essa planta? Dá. Tem dois pezinhos ainda aqui. Tem dois aqui. Gente, eu quero dizer pra vocês, essa lavanda aqui no ano passado, ela tava, não dava pra botar o dedo tanta flor e verde que tinha, cheirosa, cheirosa. E a gente deu uma bobeira, foi mudá-la de lugar e ela sentiu. Sentiu, é. Então agora o que que você vai fazer, Altamir? Esse aqui nós vamos cortar, né, Sérgio? Sempre com uma tesoura boa, né, Altamir? Sempre com uma tesoura boa. Mostra a tesoura. Ó, nossa tesoura. E o que que você vai pedir pra turma? Sempre cortar enviesadinho assim, né? Enviesadinho. Mas com relação à tesoura, Altamir? Ah, a tesoura é pra entrar no... Quem quiser vender pra nós, né? Que nós... Tá todo mundo pedindo e ninguém consegue, né? Se quiser entrar no nosso site ali pra... Falar com a gente pra gente vender essa tesoura no nosso site, né? Isso aí é. www.jardineiramador.com.br A gente tem um site que vende adubo, vende potinho. Isso aí. Vende avental, vende... Quer vender tesoura também, mas a gente não encontra um patrocinador pra nós. Isso aí é. Mas vamos continuar ali, Altamir. Então esse pezinho você vai salvar. Por que que você sabe que ele tá vivo, Altamir? Porque tá verde aqui, né? Ah, ele tá verdinho. Verdinho aí, vão cortar essas... Você vai limpar ela bem, vai tirar tudo que é seco. Mesmo se ela não adoecesse, você teria que fazer isso toda uma vez por ano? É, tem que fazer, né? Em que mês você faz sempre? Sempre meio de julho, julho e agosto, né? Junho e julho e agosto. Isso. E essa aqui tá bem verde, né? Tá verde. Aí nós vamos tirar um pouco esse seco, né? Só assim com a mão, é? É. E ele já sai sozinho. Ó. Olha, já levantou um cheiro muito gostoso da lavanda. O pessoal usa isso pra botar na banheira, pra tomar banho, pra dar banho em neném. Sim. E alguns até fazem chá. Eu nunca tomei chá de lavanda. Você já tomou? Não. Ó. Eu nunca tomei isso. E ali ela vai brotar. O certo até, Altamir, você tava me dizendo antes da filmagem, o certo era só deixar aquele broto ali, né? Só o broto. É, se quiser podar ela aqui agora, ela vinha um broto, vinha bonito, né? Uhum. E vinha novinho. E por que você não vai fazer isso? Pra ver se nós conseguimos salvar essa outra aqui, né? Que ela rebrota daí também, né? É, porque tá vindo broto aqui, né? Ah, tá vendo um broto ali, ó. Mostra ali, ó. Aqui dentro tem outro, ó. Ó, mostra. Ó. O brotinho que tá vindo aí, ó. Hum, do próprio ramoso dela. Ela é uma planta ramosa, né? Isso. Fica endurecida. Mas os galhos velhos você vai tirar. É, aí nós vamos tirar os galhos velhos. Tudo enviesado, né? Sempre enviesado, né? Sempre enviesado. Mostra aí pra turma aqui de pertinho. Por que o enviesado? Pra não entrar água, pra não apodrecer a planta, né? Certo. Altamir, me diz uma coisa. Você sente no tato quando tá morto? Sim. Esse aqui tá seco, ó. Aham. Mostra ali pra turma, olha ali. Tá bem seco. Então tem que tirar, assim como a gente corta uma unha ou corta um cabelo, né? Tem que fazer a toalete. Porque isso aí, a planta continua mandando alimentação pra esses galhos que estão mortos e roubando a energia da planta, é isso? Isso. Pô, que legal, Altamir. Ó, até eu cortei um aqui que tava verde, ó. Ó, esse tá verdinho ainda. Não faz mal, né? É. Então quer dizer. Ó, Altamir, você faz muda da lavanda por semente? Nós tentemos, mas ninguém conseguiu fazer. É difícil, né? É difícil. É mais pra profissional, então, né? Isso. É esse galinho ali, Altamir, ó. Esse galinho ali pode tirar todo, eu acho. Esse aí, é. 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 Isso aí, esse tá feio, ó. Esse aqui também, ó. É, pode cortar fora. Pode atacar. Tira ele. Eu vou cortar aqui pra ele brotar. Aí ele já brota nas pontas. Tá. E a gente, como não consegue fazer muda, não consegue fazer por semente, quem souber fazer até deu uma dica pra gente, que a gente vai, quer aprender, né? A gente comprou mudinha pronta, né, Altamir? É. Aí mudinha nós compramos pronta, né? Que ninguém conseguiu fazer ainda, né? Ó, é. Custa em torno de três reais uma mudinha dessa, né? Isso. A gente comprou em floricultura. Enquanto em floricultura, tem supermercado. Você vai renovar o vaso também? Eu vou renovar esse vaso, né? Uhum. Dessa terra velha, né? O que você chama de renovar? É botar terra gorda, né? Certo. Esse aqui a gente pode botar num canteiro, que... Também não tá ruim a terra, mas... Certo. A terra ainda tá boa, né? Tá boa. Pode botar num canteiro, como pode botar também na nossa... Na nossa composteira, né? Na composteira. Quem quiser saber como cuidar de uma... Como fazer uma composteira, tem um vídeo aí no YouTube, pessoal. Usa todos os restos de folha, de verdura, de... Coisas da cozinha pra fazer uma composteira e fica com um adubo bem bacana. Não só o adubo, como o chorume, que a gente usa também. Tem vídeo mostrando, pessoal. Quem quiser ver. Você tira uma sola, então, Altamira, é isso? É, tira uma sola, né? Uhum. Não mexe muito no pé dela, porque ela tem uma raiz profunda, né? Certo. E aí renova com... Com lavandinhas novas, é isso? Isso. E a lavanda, ela gosta de sol, né, Altamira? Gosto de sol, é. E rega também. É, ela tem que molhar em vez do corte, né? Uhum. E esse vaso fica no tempo? Fica no tempo. Lavanda tá dentro de casa, Altamira? Não. Não dá, né? Fora, né? Fora. Você vai... Não bota muito, Altamira. Porque quando você molhar, talvez seja esse um dos problemas, ó. Precisa deixar sempre uma borda, sabe, pessoal? Pra quando molhar, a água... Acho que tem que tirar um pouco desse barro, Altamira. Já. É, pra quando molhar, a água, em vez de ficar ali dentro do vaso, ela corre pra fora e leva os nutrientes. Esse pode ser um grande defeito desse tipo de vaso aí. Tem que tomar muito cuidado. Pode tirar mais uma punharada. Isso. Aí, ó. Então, esse vaso novo renova os nutrientes do vaso. Isso aí. E aí, quando molhar, depois nós vamos molhar pra ver, você vai ver que ao invés de correr pra fora com os nutrientes, com a... Vamos usar uma palavra que não é adequada, mas a gordura, né? Da terra vai pra fora, em vez de ficar no vaso. Ó, e já tá bem aí enraizadinha, né? É, já tá. Aí bonitinha. E se cuidar bem, é verdade que a lavanda pode chegar a duas floradas, três floradas por ano, Altamira? Sim. Nós temos uma ali com cinco anos, né? Essa aqui, né? Já durou cinco anos, né? Uhum. Eu vi outro dia um maciço de lavanda, um canteiro enorme de lavanda lá em Curitiba, sabe, Altamira? Até fiz um vídeo, tá lá no Facebook. Achei lindo aquilo lá, num condomínio. Mas tinha uns dez metros por dois metros assim, tudo florido na primavera. Mas tem um lugar aí que faz, é uma roça disso aqui, né? É. Que nem fosse fumo pra fazer perfume, né? Isso aí, né? Pra fazer essência pra perfumaria, né? É, isso aí. Sabonete, perfume. É na França, Altamira, que eles fazem isso, é. Na região da Provence. Sabia que tem gente que assiste a gente lá na França, Altamira? Tem? Então deixa eu falar pra eles assim, ó. Je m'appelle Altamira. Eu me chamo Altamira. Se tiver alguém da França aí que assiste a gente, pessoal, manda um abraço aí. Manda um like. Mas manda em português, que a gente não fala francês, né, Altamira? É. Mal e mal fala o português, né? Eu mesmo só falo português, né? É, eu também. Eu falo muito pouquinho de inglês, mas isso é bem pouquinho. Nós falamos a linguagem das plantas, né, Altamira? Isso aí. Agora tá pronto. Você vai dar uma regadinha? É, vai dar uma regadinha. E ela já pode ir pro sol? Vamos botar o nosso adubo, né? Ah, tem que botar o nosso adubo. Qual é que você vai usar aí, Altamira? Esse aqui é o 3 em 1, né? 6 em 1. 6 em 1. Porque essa é da flor, é isso? Da flor, né? Então vou mostrar pra turma ali o adubo 6 em 1, que você encontra no nosso site. Nós entregamos em todo o Brasil. Vendemos e entregamos em todo o Brasil. Tem promoções agora no site. Esse adubo serve pra todo tipo de flor. Lavanda. O que mais, Altamira? Ah, primavera. Pra orquídea. Tudo quanto é flor, né? Rosa. Rosa. Gerânio. Gerânio. Pantúrio. Pantúrio. Tudo quanto é tipo de flor esse adubo serve. E fruta, né? E fruta também. Tudo quanto é tipo de fruta. Goiaba, tangerina, maçã, mamão. Tudo. Tudo, tudo. Botar ela. Ele vai. É um adubo que a gente desenvolveu aqui com muito cuidado, né? Isso. E a gente dá garantia, pode confiar e ter segurança que ele funciona, Altamira. Vamos mostrar pra turma como é que você vai adubar. É uma pontinha de colher devagarinho, assim. E não encosta na planta. Não. Devagar. Deixa eu só mostrar pra turma. Isso. Bota a dose agora ali na colher e mostra. Aqui. Quer dizer que o saquinho desse dá pra um monte de tempo, né? Dá um monte de tempo. Aí você mexe. Aqui eu vou botar nessa daqui. Na outra também. Nessa aqui também, né? Isso. Então, colherzinha de sobremesa. Não precisa gastar muito adubo. E aí vai dar uma molhadinha, é isso? Isso. Aí eles vão dar uma molhada. Aí não vai sair, né? A água agora. Isso. Olha lá, ó. Então ele vai molhar e a água não vai correr pros cantos. Tá vendo? Ele deixou uma beirada nos cantos, ó. Deixa mais alto em cima. E uma beirada nos cantos. Muito bacana, Altamira. E ela já vai pro lugar definitivo mesmo, que são mudinhas. É. E nós vamos botar ela no lugar que ela tá avante, né? Não no segundo lugar. No primeiro lugar. Não tinha só onde ela florescia. É onde ela tem a nossa outra. Vou mostrar pra eles, Altamira. Vou mostrar pra eles aqui. Tá cheio, né? Olha aqui. Olha aí. Agora deu uma secadinha, né? Secadinha, mas aí eu vou mexer um pouco, né? Cai tudo, né? Ó. E o cheiro já vem, né? O cheiro já vem. Essa aí tá até com flor, né? Olha aqui, ó. Tá com uma florzinha, ó. Olha aí. E nem é época, né? Não, não é época. Essa aí, então, quando quiser dar uma limpada, tirar a folha seca, só faz assim. Só faz assim. Vai tudo pro chão, pessoal. Olha ali, ó. Ó. Vai tudo pro chão. E ela vai brotando embaixo, né? Brotando. Vai dando broto. E o broto, o galho que seca, você corta também. Pessoal, tá cheio de broto no meio aqui, ó. Deixa eu ver. Ó. Olha aí, ó. Ela vai brotando, eu vou tirando. Vai brotando, eu vou tirando. E você vai... Eu vou tirando o galho seco. Vai tirando o galho seco. Isso. E aquela lá, então, vai pro lugar dela. Olha, tem vazinho aí também, Otamir? É, esse aqui é o nosso vazinho que tá no site, né? Tá no site. Aí é pra... Não tem cor de vaso. Pra pisante, pode servir de cachepô. É. Pode fazer furinho pra plantar. Sim, tem o amarelo, vermelho, rosa, azul, azul, claro, azul, escuro e verde e branco. E tem uns pequenininhos que é pra... Violeta. Violeta, né? Também. Tem promoção no site, tá, pessoal? Otamir, muito obrigado. O que nós vamos fazer agora? Cuidar os nossos amigos pra entrar no YouTube, né? No Facebook. Curtir. Curtir. E no YouTube, né? No Instagram. No Instagram. Curtir, comentar e compartilhar. Isso aí. Pessoal, a gente pede muito pra vocês acionar o sininho em cima, né? Dá um like ali embaixo, dá um joinha ali embaixo. Faz um comentário. Mas compartilhar os nossos vídeos. Sim. Tá bem? A gente tá começando, né, Otamir? Precisa da ajuda de todo mundo, né? Isso aí. Valeu, meu querido. Muito obrigado. E vamos falar como os franceses falam. Au revoir, Otamir. Bye, bye. Tchau, tchau.